Olha quem tá comigo, e aí Niquita, como você tá? Como você está? Como você está? Bom, hoje nós vamos filmar o dia da vitória, o feriado aqui, e eu tô levando o passaporte. Eu nunca saio com ele, mas hoje eu resolvi sair, porque como é um dia, assim, além de ser uma festa muito importante, vai estar muito poder militar lá na praça, tá acontecendo isso tudo entre Rússia e Ucrânia, então eu vou levar, porque se me pararem, perguntarem alguma coisa, é bom sempre estar prevenido, mostrar que eu sou brasileiro, que eu estudo aqui, papapá, e é isso. E já já eu filmo lá na praça. E hoje eu vou passar a manhã com o Niquita, vamos ver tudo que vai passar nesse evento, e é isso. O clima está perfeito. O que é que eu tô falando? O clima está perfeito. O clima está perfeito. Fala espanhol já, e português, português, tá tudo bom. Não, o clima tá muito bom mesmo. Sim, sim. Muito bem, muito bem. Eu vou tirar a bola hoje em já, querido. Não é taclás não, Gê. Ura, é letra. Letra andar. Bom pessoal, chegamos, e tá a segurança, né, como tem que ter. Olha ali, eles estão revistando. O Niquita tá ali ainda, eu já passei na fila. E tá tudo tranquilo, é só o sistema de segurança mesmo. Olha os carros de guerra. Gente, a atmosfera é muito louca. Aí não pode entrar café, suco, porque pode conter álcool, né? Tem um cara bebaço ali. Eu duvido que eles vão deixar esse cara bêbado. Passou! Isso é Rússia. Adoro. Tá, realmente, esponhado concreto. Padrão, bagnado. Cara vendendo as bandeirinhas. A mulher se benzendo porque ganhou dinheiro. O boné de folha de maconha. E é isso. Então, Niquita. Seu rebaixou? Tá, como chefe no ar? Tá, dá. Meu Deus, mas é até lúteo. Ó, já tá... Vai começar. Esse ano eu resolvi ir... Não fazer live e filmar tudo assim, que é melhor, mas... Vamos ver. Olha aqui já. Olha os... Os... Tanques. Caraca, mano. Meu, tô louco. Muitas técnicas. Da. Eu, quando eu falo com isso, eu ouvi... Eu ouvi... Como é isso no português? Tanque? Tanque. Tanque. Tanque de guerra. Tanque de guerra. E é... Mas aqui você quer ir... Pronto. Tá. Não. A Grã, você acha que... Talque? ves вы poderá... Algo aqui. Aí vem vão. É aqui. E isso é aqui. E essa turma. É aqui. Chac... Não têm muitas técnicas. É assim. Boa steel. Tem logo na cidade dele, tem é esse evento ele disse que sim mas não com tanto aparato assim tanta coisa técnica não olha os tanques monte gás o que é? o que é o que é? o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí